Acabei de fazer o Richardson ganhar 7 vidas. Caralho! Tipo assim, você tá ligado no totem de mortalidade? Quando a pessoa morre, ele quebra e a pessoa não morre? O que? Desculpa, repete. Tem um totem de mortalidade. Quando a pessoa morre, ele quebra e a pessoa revive. Ele é do Mine mesmo. Só que o problema é esse. Ele quebra e a pessoa revive e ele tem que estar na mão pra pessoa poder usar. Pode crer, pode crer. Eu consegui fazer um upgrade na mochila que fica o tempo todo entregando totem pra mão do Richardson. A gente tem 7 totens. Então, se ele morrer, automaticamente vem outro totem pra mão dele. Se ele morrer de novo, já vem outro totem, tá ligado? Dessa forma, mano, ele meio que ganhou 5 vidas.